Nesse vídeo, você vai conhecer um dos pássaros mais encantadores do mundo. Com suas plumagens variadas e seu canto melodioso, esse pequeno pássaro fascinante conquista admiradores por onde passa, o canário belga. Mas antes de começar o vídeo quero pedir que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, e também deixe seu like. Fazendo isso você ajuda muito o nosso canal, e sempre que sair um novo vídeo, o YouTube irá lhe avisar. Muito obrigado e bora pro vídeo. O canário belga também conhecido por canário do império e canário do reino que pertence à família dos Fringilidae. O canário belga é uma ave doméstica que foi desenvolvido a partir do canário selvagem. No Brasil a coloração mais comum é o amarelo, mas existem diversas variedades com mais de 400 cores. A origem desse pássaro está descrita no próprio nome, Bélgica. Mas seus ascendentes são oriundos das Ilhas Canárias Arquipélago da Madeira e Arquipélago dos Açores. Como já dito antes, também são chamados de canário do império e canário do reino por ter vindo de Portugal e da Espanha. Os canários começaram a ser criados em cativeiro no século 17. Foram trazidos por marinheiros espanhóis para a Europa. Os primeiros canários foram encontrados no ano de 1042 nas Ilhas Canárias, e após a ocupação da ilha pelos espanhóis em 1478 foi que os canários ficaram conhecidos por ser uma espécie de pássaro muito dócil, visto então que era possível criá-los em cativeiro. Mas foram os monges que tiveram sucesso na criação dos canários reproduzindo a espécie em cativeiro. No começo só os espanhóis podiam vender os canários para evitar que outras pessoas conseguissem reproduzir o pássaro, e somente os machos eram vendidos enquanto as fêmeas eram mantidas com eles. Mas isso acabou quando um navio carregado de canários naufragou, em 1662, e os tripulantes soltaram os pássaros que se espalharam por toda a Europa, encerrando assim o monopólio espanhol e dando início à reprodução de canários por outros países. A partir daí que houve o surgimento de mutações de espécie, como o roller e o canela. O canário doméstico é ligeiramente maior que seu tamanho ancestral selvagem das Ilhas Canárias. Seu tamanho varia entre 14 a 15 centímetros de altura, e pesa entre 15 e 20 gramas. Já os canários sem raça definida, popularmente conhecidos como pé duro podem ter características diferentes com plumagens de diversas cores, porte físico diferente e altura. A plumagem mais conhecida dos canários é o amarelo, mas hoje existe uma grande variedade de cores de plumagem muito diferentes, por exemplo, marrom, branco, vermelho, laranja, marrom claro, verde, cinza, entre outros. Existem raças de canários com topete ou tem penteados com penas especiais. Os canários são aves granívoras, alimentando-se de sementes e grãos. Criadores de canários costumam alimentá-los com misturas, que podem ser encontradas em pet shop ou feitas em casa, utilizando sementes como paenço, alpiste, cousa, linhaça, semente de rabanete, semente de indívia, semente de alface, semente de canhamo, semente de níger e aveia. Os canários também podem se alimentar de vegetais como frutas e legumes, que são muito importante para fortalecê-los, pois possuem uma grande quantidade de vitaminas. Durante a época de reprodução é necessário adicionar cálcio na alimentação do canário. Esse nutriente pode ser encontrado em conchas de ostra moída e osso de ciba. O canário é a única subespécie das ilhas canárias. Seus parentes mais próximos é o chamariz, intarroxo de queixo preto, intacilgo da Venezuela e o pintacilgo. Na América do Sul, principalmente no Brasil, existe o canário nativo, chamado de canário da terra ou canário da terra brasileira o cicalis flaviola brasiliense. Esse canário não é da mesma espécie do canário belgo serinus canaria. O canário da terra tem esse nome para distinguir do canário que vinha de fora. Por ser uma espécie nativa, a criação em cativeiro do canário da terra depende de autorização do IBAMA, e sua captura na natureza constitui crime ambiental. Esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. E você que tá chegando pela primeira vez no canal seja muito bem-vindo, e venha fazer parte da nossa família animal se inscrevendo agora mesmo, porque aqui você vai conhecer animais incríveis, e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado pela sua atenção, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.